Olá, tudo bem? Saudações, saudações de saudações aí em casa. Sintam-se cumprimentados. Cá somos nós. Cá sou eu aqui, Tomás Justiocobano, juntamente. Hora viva! Saudações, sintam-se cumprimentados e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Augusto Chiquemis. É sempre um prazer estar aqui a fazer um vídeo para si, que está aí do outro lado. Sim, é sempre uma elevada honra mesmo gravarmos aqui, trazermos informações e conteúdos descontraídos, diversificados para si, que está aí do outro lado. Afirmativo! Como estou sempre a dizer, os primos sempre, sempre, sempre terão novidade para si, que está lá do outro lado em casa. E por hoje viemos com uma grande novidade. Por isso, fico ligado, não saia daí. Sim, é uma grande novidade para si, que gosta de ficar informado no que diz respeito a assuntos que têm a ver com beleza, ou que têm a ver com culinário, ou que têm a ver com os costumes africanos, por aí em diante. Então, nós aqui viemos para este vídeo aqui, a fim de apresentar-vos duas amigas que farão parte do elenco do canal Primos Bar MZ. Vamos estar fazendo vídeo aqui, né? Para, 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 farão parte do quê? Do elenco. Afirmativo! Exatamente isso que o Chico Alisson acabou de dizer. São duas. Exatamente. Por favor, menciona os nomes. Estou ansioso. Exatamente. É a Paulina Macauzi e também a Julieta Macauzi. Você é bandido, né? Eu queria falar um desnome, você falou, rapaz! É exatamente isso. Por isso, fique ligado, fique ligado, porque sempre no canal Os Primos traremos programas, não é isso? Exatamente. Interessante. Então, em vez de a gente ficar aqui a falar e falar, vamos deixar que elas se apresentem mesmo, né? Afirmativo! Vamos a isso! Vamos ver esse vídeo, elas apresentando. Olá, chamo a minha Paulina Macauzi Antônio Maverengue. Olá, chamo a Julieta Macauzi Maverengue. Somos os novos ingredientes do canal Os Primos Bar MZ. Brevemente, estaremos a apresentar um novo programa de dia a dia das mulheres moçambicanas. Sabemos que as mulheres fazem diversas coisas, como cuidar do mal e saber... Auxiliar uma casa com o seu trabalho, voltar e fazer algumas tarefas, correr com aquela corelinha toda, voltar ao trabalho, fazer muitas coisas... E aí adiante. Como uma mulher deve se cuidar, como uma mulher deve agir na sociedade, mas tomar os seus certos cuidados na economia, na cultura... É plenária também. Maquiagem... Cabelos também. Como uma mulher com cabelo todo velho, se não envolve a modificar para a sua casa, com cabelos longos até os... até os onbros aí... Exato. E também limpeza de casa também, vindo para a maixamba... E certas mulheres que vão para a maixamba ou para a sua casa, fazem algumas limpezas e consegue lidar, cuidando dos seus filhos. A mulher mesmo é batalhadora, ela mesmo é. Ela consegue auxiliar o serviço de lá de fora e tanto daqui do lar. Ela consegue ministrar a casa, mesmo com os filhos. Podem ter vários filhos, mas ela consegue, tendo a força de colocar as crianças diretamente. É isso, é isso. Uma mulher, como posso dizer... É batalhadora mesmo. Brevemente, estaremos a estrear... O primeiro vídeo deste programa, então fique ligado. Não saia a ideia de casa, a cara da espectadora, porque daremos novidades. Nos vemos no próximo vídeo. É exatamente isso, como vocês acabaram de ver. Muito lindo, não é? E lindas também. Claro, é óbvio. A firma de o esses farão estarão aqui com os primos sempre a trazer vídeos interessados. Por isso, não saia daí, fique ligado ao canal. Não se esquecer também de deixar o seu like, se gostou do vídeo, gostou da ideia, da iniciativa. Deixar os seus comentários, o que você achou desse novo integrante do canal dos primos para a MZ. E eu creio que você gostou, creio que você gostou da iniciativa, da ideia e tal. Deixe lá os seus comentários para que a gente fique à par. E não se esquecer de compartilhar o vídeo. No mínimo, três amigos. No máximo, pode bater um milhão. Faça isso para que a família cresça. Na verdade, acho que já estamos mesmo na ponta final. Paramos por aqui, não é? Bye, bye. Até a próxima. Tá, tá. Tchau.